Geralmente, acabava resultando em um roubo, acabava resultando em uma quebra de contratos, uma quebra de fidelidade. Então, devia ser uma prática comum, alguém que recebia penhor e depois devolvia apenas parte ou não devolvia. Então, os cristãos tinham esse juramento de se destacarem na sociedade pelo bem, se destacarem por atitudes que contrastassem com o pecado, contrastassem com a iniquidade, se mantivessem fiéis à Escritura. Então, tornarem-se destaque por aquilo que é bom. Como o Pedro disse, na sua carta, até fiz um vídeo há pouco tempo atrás, atitudes por meio das quais as pessoas não possam nos acusar. E mesmo nos acusando, seja falso. E nós tenhamos paciência de sofrer pelo Evangelho, como Cristo sofreu por nós. Então, nós temos essa atitude dos cristãos, conforme é relatado aqui, por um pagão. Por Plínio, um governador sujeito ao governo de Trajano da época. Nem nunca desmentirem sua palavra, nem negarem qualquer penhor que lhes fosse confiado, quando fossem chamados a restituí-los. Depois disso feito, costumavam se separar-se e, em seguida, reunirem-se de novo, sem a menor desordem. Depois das informações, julguei muito necessário examinar, mesmo por meio de tortura, examinar mesmo por meio de tortura, duas diaconisas, mais nada a descobrir, a não ser uma superstição má e excessiva. Então, você tem o ponto de vista dele. Ele diz que não é um grupo desordeiro na sociedade, não são anárquicos, não promovem sedições, não promovem arruaças, fazem juramento de manterem práticas morais, práticas honestas. Só que eles se mantêm firmes naquilo que, na cabeça de um romano, era a superstição deles. Então, era a fé cristã, a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, a fidelidade às Sagradas Escrituras. Mas, na cabeça de um romano, era a superstição dos cristãos. Então, ele diz que eles são excessivos nessa superstição, eles são irredutíveis, eles não voltam atrás. Isso, para um romano, é inaceitável. Então, eles argumentarem, torturarem, perseguirem, coagirem essas pessoas que, na cabeça deles, eram insignificantes e eles não abrirem mão da sua verdade. Eles não se arrependerem, como pensaria um romano. Então, não abandonarem essa postura. Então, isso, para ele, é inaceitável. Então, ele está claramente aqui dizendo. O crime é esse. O crime não é arruaça, nem roubo, nem esse tipo de coisa. O crime é que eles são irredutíveis nessa superstição. E, de fato, são irredutíveis porque não é uma superstição, porque é a verdade. E isso é maravilhoso. Então, vamos aos períodos. Veja, com nerva. Você tem na sua postila, tá ok? Primeiro período de nerva, sendo abordado aí, entre 96 e 98. Sucedeu domiciano, a igreja ficava isenta de perseguição durante esse curto reinado. Nerva era um homem de caráter brando e generoso. Então, conforme você tem na sua postila, sucedeu domiciano e se mostrou tolerante para com os cristãos durante o seu curto governo de 16 meses. Então, de fato, ele não demonstrou qualquer tipo de interesse em promover perseguição. Então, ele via já, como era infrutífera, as perseguições levantadas já desde Nero e continuada por domiciano. E ele pretende tomar, então, outro caminho. Só que o seu governo é curtíssimo. Então, dura, então, 16 meses apenas. Então, tivemos aí apenas um pequeno período, um respiro aí em relação à perseguição. Seguido de Trajano, governou de 98 a 117. Aí nós temos um governo que se estende muito mais. De 98 a 117. Em princípio, não perseguiu. Mas depois investindo pesado para eliminar o cristianismo. Sendo mártires de sua época, Simeão, sucessor de Tiago. Aí nós temos a situação da igreja lá de Jerusalém. Então, a tradição indica que foi sucedida por Simeão, pelo apóstolo Simeão. Que era o sucessor de Tiago, que era, de fato, o líder da igreja naquela situação, naquele local. E Inácio de Antioquia também são martirizados aí na época de Trajano. Tá ok? Aí eu vou trazer para vocês conteúdo de Eusébio de Cesareia. Para nós vermos na linguagem desse autor, que é o mais próximo, tá certo? Da situação, o mais próximo aí do momento. Nós entendemos o que, qual foi o impacto para eles dessas perseguições. Então, você vê, Nerva nos interessa em dar continuidade à política de perseguição. Trajano no início, ainda não desperta interesse, mas depois é movido a despertar. É movido a, novamente, dar sequência a essas perseguições. E aí, com isso, você tem, muitas das vezes, a situação na qual o imperador, por si mesmo, não manifestava, não via grande benefício nessa perseguição. Mas, mesmo ele sendo um imperador e tendo toda a autoridade, todo o poder em suas mãos, ele está cercado por grupos sociais que não toleram essa prática dos cristãos, não toleram o evangelismo, pessoas se tornando cristãs em diferentes níveis, camadas na sociedade. Então, você tem senadores, você tem consuls, você tem generais que são antagônicos ao cristianismo, e, principalmente, os sacerdotes pagãos, os sacerdotes e sacerdotisas pagãs, que estão em torno dele e que vão, em algum momento, atiçá-lo a voltar nessa atitude de perseguição. Tanto que você vê, Trajano no começo não persegue, mas depois desperta nele essa sanha por perseguir novamente os cristãos. E outra coisa também, que foi praticada por Nero, e que, consequentemente, foi praticada por muitos outros, é a situação na qual a pessoa vê diante de si, vê em torno de si, crescer, algum tipo de problema, e ele tem que desviar o foco. Muitas das vezes, o cara está perdendo prestígio, porque uma fronteira foi invadida, um destacamento militar está insatisfeito, quer invadir Roma, ou estão conspirando contra ele, e o que ele faz? Atraem atenção para outra temática, outra situação, que isso é feito até hoje. Então, você tem algum governo que está passando por algum problema, ele começa a movimentar as mídias para levantar alguma outra temática e tirar o foco deles. Assim também era feito por alguns imperadores. Trajano, do nada, resolveu começar novamente a retomar a política de perseguição. Certamente poderia ser também algo assim. Então, vamos focar. Os cristãos são os inimigos. Os cristãos estão destruindo a religião. Os cristãos estão... O domingo para descansar e para adorar esse Deus lá de Nazaré. Então, os caras começam a levantar essas coisas. Eusébio está muito próximo desse contexto. Então, acredito que é muito enriquecedor a gente consultar esse tipo de conteúdo. Então, eu vou ler Eusébio de Cesareia na página 158. Na página 158 para ele nos falar acerca desse período aí de Trajano. Então, página 158 do livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, que nos diz. Trajano começa a procurar os cristãos. Ora, em muitas regiões a perseguição contra nós aumentou de tal modo que Plínio II, o jovem, muito ilustre entre os governadores, impressionado com a multidão dos mártires... Por quê? A multidão de mártires. Porque eles estavam empreendendo perseguições, muitos governos, mesmo que o imperador, o império, não estivesse oficialmente perseguindo os cristãos, muitos governos locais mantinham sua perseguição, atiçados por diversos interesses. Então, mantinham a sua perseguição, às vezes para agradar aqueles que estavam em redor dele, agradar os sacerdotes, agradar os romanos ali em torno dele. Então, mantinham a perseguição. E esse Plínio aqui, ele se vê impressionado, então, por quê? Multiplicam-se os mártires, os caras não arredam o pé. Então, se multiplica o número daqueles que poderiam ser bons cidadãos, não estavam causando... ...suas vidas, trabalhando, produzindo, e estão sendo mortos nas arenas, despedaçados por leões, mortos das maneiras mais abjetas. Então, os romanos começavam a olhar para as atitudes e começaram a ver que eles eram os bárbaros da situação. Então, eles gostavam de chamar outros povos de bárbaros, mas as barbaridades estavam sendo feitas por eles mesmos. Então, claro que muitos adoravam, muitos psicopatas da época gostavam de sangue, gostavam de ver tragédias, desgraças, mas nem todos eram assim, nem todos tinham essa sanha de violência. Então, Plínio expressa um pouco aí, estava estupefato diante disso. Impressionado com a multidão dos mártires, escreveu o imperador a respeito da quantidade dos que sofriam a morte pela fé. Simultaneamente, informou que nada a encontrar em suas ações de ímpio ou de oposto às leis. Pelo que estamos matando essas pessoas, afinal de contas? Somente eles se levantavam antes do amanhecer para cantar irmos a Cristo, como a um Deus, rejeitavam a Dutério, o homicídio e os crimes odiosos da mesma espécie, e tudo faziam de acordo com as leis. Aquilo que eu li para vocês naquele outro texto que estava em tela. Aqui você tem aquele texto aqui no livro de Eusébio. Muito bem, então qual o motivo pelo qual nós estamos matando esses homens e mulheres e jovens e até crianças? Porque as leis não foram quebradas. Então, Trajano promulgou um édito proibindo procurar a raça dos cristãos. Então, a questão é a seguinte, o Estado só vai atentar com os cristãos se for provocado. Eles não vão caçá-los. Não faz sentido, não tem como justificar isso. Mas castigá-los se fossem descobertos. Assim, extinguiu-se a ameaça da perseguição, que atingira um grau sumo, na época de Nero, prosseguindo com Domiciano. O Nerva já havia desistido dessa ditadura. Só restavam pretextos aos que nos queriam fazer mal. Às vezes era o povo, outras vezes também os chefes regionais, que armavam ciladas contra nós. Então, ele está falando da primeira pessoa. Ele viu muitas dessas situações. De tal modo que, sem haver perseguição aberta nas províncias, havia perseguições parciais e grande número de fiéis teve de enfrentar a luta de várias espécies de martírio. Essa descrição é tirada da apologia latina de Tertuliano, supermencionada. A tradução do texto é a seguinte. Todavia encontramos que foram... Foi proibido procurar-nos. Efetivamente, Prínio II, o jovem governador de uma província, depois de ter condenado alguns cristãos, e teres retirado suas dignidades, ficou impressionado pela multidão dos... E não soube mais o que fazer. Escreveu ao imperador Trajano, declarando que, exceto a recusa de adorar os ídolos, nada encontrará neles de criminoso. Acrescentava ainda que os cristãos se levantavam antes do amanhecer, cantavam índios a Cristo, como a um Deus, e que, entre as observâncias de seus ensinamentos, era lhes proibido matar, cometer adutério, ser injusto, roubar e outros atos semelhantes. Trajano por isso, respondeu que não se procurasse a raça dos cristãos, mas, descobertos, fossem castigados. Assim acontecia naquele tempo. Temos aí o Zébio de Cesareia descrevendo aí esta situação, descrevendo esse momento aí de perseguição. Ele vai dar outras descrições aqui, mas não vou me estender. Quero seguir aqui com os outros imperadores que também participaram aí dessa história do cristianismo com respeito à perseguição desses valentes irmãos e irmãs. Ele fala aqui de Evaristo, dirigente de Roma, de Justo, terceiro dirigente de Jerusalém e Inácio nas suas cartas. Mas, somente até aqui, o suficiente. Recomendo a todos adquirir o Zébio de Cesareia e fazer a leitura desse conteúdo. Você vai mudar a maneira como você olha para a sua fé. Você vai, de fato, ser impulsionado a que ele servir a Deus de uma forma melhor. Entre 117 e 138, as perseguições são continuadas por Adriano, quando morre Teléfuro, pastor de Roma. Então, você tem perseguições locais, você não tem uma perseguição sistemática do império, você tem alguns governantes locais, crescer em alguma área. Então, fazia-se isso como meio de, de fato, arrancar dele seus bens, acusávam de praticar o cristianismo. Ele era, então, castigado ou era morto. E aí, os bens dele, então, eram roubados, eram arrancados dentro de sua posse. Então, temos aí Adriano. Adriano, então, ele dá sequência a essas perseguições, mas essas perseguições não são gerais. E aí, você tem a situação do pastor de Roma, que é martirizado na época de Adriano. Mesmo com o brando reinado de Antonino Pio, 138 a 161, já expliquei, né, Pio, porque ele lutou pela consagração aí do seu pai adotivo, Adriano, para que ele fosse deificado, tá? Em sua época, temos o famoso martírio de Policarpo. Você vê, mesmo que você não tenha um período de duras perseguições, de perseguição universal, geral, mas essas perseguições locais ceifaram importantes nomes também para o cristianismo. Então, todo irmão ou irmã, tá certo, que deu a sua vida por amor a Cristo nessa época, e que é um valente de Deus, uma valente de Deus, que são heróis na fé, e também estes que eram representantes importantes da fé em determinados lugares, que exerciam grandes ministérios de ensino, de pregação, de evangelismo, e que foram também levados a se tornar um exemplo para os demais, com a sua força, com a sua persistência, com a sua fé. Se mantiveram fiéis até o fim, mesmo perdendo suas vidas. Outro texto de Eusébio de Cesaré que eu quero trazer, é heresias dessa época, que você vai ter uma proliferação, tá certo, de heresias, você vai ter muitos heresiacas, que se levantam nesse período, ameaçando a integridade doutrinária da igreja, você vai ter as primeiras movimentações, aí, para defender a fé cristã, tanto no sentido de defender as acusações dos pagãos, falsos, falsas acusações, quanto na questão de defender a doutrina, e começar um processo já de combate, de apologética contra essas heresias. Então, ele vai falar aqui acerca dos heresiacas, e também sobre Justino, justiça, e também sobre Eusébio de C proactive e auditorio, assim, beleza. Obrigado.